Oi, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Liberdade, na loja Leroy Merlin e na loja Etna, que são duas lojas de móveis. As da Liberdade também tem a ver um pouco com decoração, então por isso eu coloquei tudo junto e vamos lá. Eu fui na Liberdade ontem pra procurar organizadores de gaveta. O que eu queria comprar eram aqueles organizadores de acrílico, assim, sem divisória nem nada, só caixinha mesmo, mas tipo, é meio impossível, eu não tô encontrando pra comprar. Aí eu comprei esses blocks na loja IMEIA, que na verdade chama Bricks, né, que ele parece uns tijolinhos que você vai encaixando. Eu comprei alguns nesse tamanho, nessa cor branca, comprei quatro nessa cor. Comprei dois tamanhos diferentes na cor cor de rosa, então tem esse aqui que é maiorzão, o preço foi R$13,00 e esse menorzinho aqui que foi R$10,00. Aquele outro que eu tinha mostrado branco também foi R$13,00. Eu já fiz um post sobre eles no meu blog bem antigo, na época eu queria organizadores pro meu escritório, então eu comprei tudo coloridinho, quem quiser olhar tá lá com minha gaveta de escritório. Esses aqui eu pretendo colocar aqui no closet, vou organizar cosmético, maquiagem, quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Comprei esses grandões aqui pra colocar esmalte, foi R$25,00, eu comprei dois. Bom, aí também na liberdade eu comprei flores, comprei essa outra que eu botei só pra decorar, vai tá o saco, né, eu tô irritada já que eu comprei ela na câmera. Eu comprei esses dois tipos aqui, essas margaridinhas pequenininhas e essas rosinhas rosa, rosa claro e branco. Eu ainda não sei se elas vão ficar em algum vaso ou se eu só vou usar pra fundo de foto. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre fui uma florzinha, assim, um detalhezinho de decoração no fundo. A pequenininha, branca, custou R$15,00 e a outra custou R$32,00, foi mais caro. E foi na loja Sogobras, é uma loja que tem numa ladeira lá na Liberdade. Já que eu dei umas dicas de como fazer compras lá na 25, como eu gosto de fazer naquele outro vídeo, vou dar umas dicas também da Liberdade, que muita gente me pergunta como que, como faz, onde vai. Não tem uma lista de lojas favoritas pra ir lá, o lance de você ir lá é que é tudo tão pequenininho que você consegue ir em todas as lojas, você consegue ver tudo. Então na Liberdade tem uma rua principal, que é a Galvão Bueno, que é a rua que dá pro metrô Liberdade. E na rua de baixo paralela, na rua de cima, tem algumas outras coisas. Então o que você faz? Você passeia pela Galvão Bueno, depois pega uma ladeira que tenha mais lojas, né, tem uma só que tem mais lojas. Desce, dá uma olhadinha mais ou menos na rua de baixo, escolhe um lugar pra comer. E se quiser, ainda você vai na rua de cima da Galvão Bueno, paralela também, que é onde tem uma super Ikezaki. Ikezaki é uma loja de cosméticos, aquela lá, sei lá, tem quatro andares, ela é gigantesca. Também tem uma na Galvão Bueno, que também tem os dois andares. E você encontra, tipo, todos os esmaltes de todas as marcas, xampus e várias outras coisas de perfumaria, de cosmética. E é isso que eu faço quando eu vou lá. Daí também procuro no Foursquare, que é aquele aplicativo de celular, se tem algum restaurante mais legal pra comer. E é isso, eu passei de algumas horinhas, assim, não precisa do dia inteiro nem nada. Se você for de final de semana, é bem mais cheio. Daí talvez você precisa de mais horas e tem a feirinha pra compensar. Eu comprei também numa loja de cosméticos que tem lá. Aqui tá escrito Suifon, mas eu acho que o nome da loja é Audrey. É uma coisa assim, é uma das lojas que tem na Galvão Bueno com muito cosmético. Daí eu entrei meio à toa, assim, não sabia se eu ia gostar de algo. Comprei esse produto aqui da Ossis, que é um flat liner. Ele ajuda quando você quiser fazer uma chapinha, deixar o cabelo mega, mega liso. Ele diz que, eu acho que ele tem uma proteção, é, ele tem uma proteção térmica e ele tem uma anti-umidade pra não ficarem aqueles cabelinhos espetados e ele ainda ajuda a alisar mais. Eu tenho a impressão de que sempre que eu tento fazer uma chapinha, tipo, fica igual, sabe? Não fica liso pra valer escorrido. É, aí eu comprei também um brilho labial, bobeirinha, né? Da Vult, que eu tava no caixa e eu fazia o que eu queria, assim, um gloss pra dar só um toquezinho molhado no batom. Isso aqui eu adorei, foi R$7,50. É um aplicador de maquiagem. Na verdade são cotonetes, só que em cima ele tem essa ponta achatadinha e embaixo ele tem essa ponta fininha que é ótima pra, tipo, arrumar no alineador. Esse aqui eu adorei, veio bastante. E por fim, comprei uma coisa fofinha que eu tinha visto no Japão e eu não sabia muito bem como era, que são, assim, esses velcros. E aí você, tipo, acha que quando você vai fazer uma maquiagem, você faz assim, ó, pra franja não ficar caindo na sua cara na maquiagem. Quando você vai lavar o rosto, acho que eu vou deixar no banheiro lá pra lavar colocar o rosto e, tipo, pá, faz um lance, assim, muito louco. Acho que eu vou sair da rua, assim, ó, que tal. É, vou colar, vou colar no cabelo quando eu precisar tirar a franja do rosto. Ó, eu abri aqui o Vult pra testar. Ó, fica, tipo, só um brilhinho, assim, em cima do batom. Hum, tá cheirinho de tutti-frutti de chiclete. Tem mais uma coisa que eu comprei na Liberdade, que é, tipo, dá pra ver? É uma caixa que eu enchi de doce. Comprei muito doce na Liberdade pra fazer vídeo, pra provar e descobrir coisas esquisitas ou engraçadas. Então tem desde, assim, docinho de arroz e feijão bem tradicional, até uma procurinha, assim, tipo, essa aqui parece que é uma bala super artida, é super azeda. Tem essas coisas que explodem na boca. Enfim, a caixa tá cheia, tem um monte de coisa aqui. Eu preciso arrumar agora umas duas companhias pra gravar comigo. Se vocês quiserem deixar uma sugestão de quem pode gravar comigo, deixa aí. Aproveita e avise a pessoa também pra, tipo, ver se ela topa. E agora sim, as compras do Etna. É, eu não pretendo, eu não, 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 não tenho preço das coisas do Etna porque eu não pretendia mostrar pra vocês. Porque eu queria, na verdade, fazer um vídeo só de compras da Liberdade, mas eu comprei tão pouca coisa que eu achei que ia ficar chato e resolvi misturar com comprinhas de decoração que eu comprei recentemente. Então eu já joguei fora a nota, mas eu comprei lá no Etna duas velas, essas aqui, isso é uma marca que chama King, eu acho. É King, e é da própria Etna, é de morango. E eu tenho uma história com velas, nossa, eu tenho uma história com velas que é o seguinte, eu sempre acho que vela é uma mentira. Tipo assim, você compra aquela vela que parece que ela é super cheirosa, ela é colorida, ela diz que ela é, sei lá, de lavanda, e você acende e ela não cheira, não faz cheiro nenhum. Essa é a impressão que eu tenho com vela. Além disso, eu tenho gatos, então eu não posso ter velas pela casa, mas eu resolvi comprar porque o cheiro dessa aqui, putz, é tipo muito mais forte do que o cheiro de outras que eu já tive. E aí eu acendo e tipo, já fico olhando assim, eu não deixo os gatos carinhos sozinhos com a vela, e daqui a pouco eu apago, eu só deixo um pouquinho acesa. E eu acabei comprando também a de baunilha. Nossa, gente, sério, que vela cheirosa. É muito, muito cheirosa. Tá até acesinha já, essa aqui eu tô deixando lá no meu banheiro. Aí tipo assim, eu acendo pra tomar banho, sabe, super chique. Então, é a primeira vez que eu tô tendo uma experiência ok com velas. Não é que tipo, inunda o ambiente, o cheiro, mas fica um cheirinho, sabe? É sendo honesta. Outra coisa que eu comprei no Etna, foram esses porta-velas. Lindos, prateados. Eu comprei três, comprei... Eles tipo, combinam, mas eles têm umas tampinhas diferentes, sabe? Tá meio sujinho. É, só que eu não uso porta-vela pra vela. Então, eu tô colocando aqui, por exemplo, algodão. E nesse aqui, tipo, tem cotonete. E esse aqui tava com escova de dente, porque eu tô deixando eles lá no meu banheiro. Eu mudei de casa, então eu tô numa missão de deixar meu banheiro mais bonito, porque o banheiro da outra casa era meio tipo qualquer coisa, sabe? Então, eu comprei... Vou mostrar mais coisas que eu comprei pro banheiro. Agora eu vou mostrar as compras da Leroy Merlin, ou Leroy Merlin, se vocês quiserem falar em francês. Que também é uma loja grande de coisas de construção. Eu não sei se ela existe no Brasil inteiro, eu imagino que sim. O Etna tem loja virtual, então se vocês gostaram das velas, ou dos potinhos de velas e quiserem tentar comprar, provavelmente tem na loja virtual. Ontem eu fui com o Dani também, depois do dia na liberdade, a gente foi procurar umas prateleiras, umas coisas pra casa nova. E eu acabei comprando algumas coisinhas pra ir pro meu closet. No caso, essa caixa maravilhosa de poar, é uma caixa super simples de papelão. Oi? Eu não lembro quanto custou, desculpa, eu não achei a nota também. Se eu encontrar a nota aqui, eu falo pra vocês, mas assim, sei lá, 20 reais. E a minha ideia pra essas caixas, essa aqui já tá cheia já. É o seguinte também, tá cheio de lencinhos, lenços de rolar no pescoço. Eu não sei como é o guarda-roupa de vocês, mas o meu guarda-roupa, ele tem lá em cima, um negócio lá em cima pra você colocar coisas. Só que mesmo sendo muito alta, não é um lugar que você consegue pegar as coisas fácil. Então o que eu vou fazer? Essa caixa eu enchi de lenços, eu comprei uma outra igual, que eu enchi já também, de biquinis, coisas de praia, tipo saída de praia, biquini. E aí eu consigo colocar lá em cima, e quando eu precisar pegar, eu só pego a caixa inteira, escolho o que eu quero e ponho de volta. Não fico, tipo, revirando, procurando, jogando no chão. Sem muita bagunça. Então eu comprei duas desse tamanho grande, e devia ter comprado mais, porque dá pra colocar chapéu, dá pra colocar boné, várias coisas dentro. E eu comprei duas outras de tamanho menorzinho. Dá pra ver que é bem menorzinha, né? Tipo, ela é quase metade da outra. Um pouquinho maior que a metade. E então também, essa aqui, por exemplo, eu coloquei meus cachecóis. Aí eu comprei também uma coisa que eu quase não comprei, que é isso aqui, ó, uma arara. É tipo uma arara regulada. Você sobe, faz ela mais alta, faz ela mais baixa. E foi tipo 99 reais, 100 reais, menos de 100 reais. E ela é super levinha, eu não ia comprar, mas eu fiquei pensando. Eu sempre quis um negócio desse, mas sabe quando você quer um negócio que você não tem onde botar? Só que agora meu quarto é um pouco maior, então eu vou ter onde botar. E além disso, eu fiquei pensando que de repente, sabe, quando eu for fazer algum post sobre roupa, eu posso mostrar pra vocês, pegar na arara, bota na arara, essas coisas, sabe? Comprei pro meu banheiro também, é o seguinte, lá na Le Roi, minha irmã. Isso aqui é um porta-sabonetes pra colocar. Coloco aqui dentro o meu sabonete líquido. E eu achei esse aqui chique, lindo, chique, não é? Grito. Eu tava tendo muita dificuldade em comprar isso aqui. Tipo, fazia assim, desde o outro apartamento que eu morei, sei lá, 3 anos, eu sempre ia nessas lojas de coisa de decoração e eu ficava procurando um porta-sabonetes e tal, e tipo, nenhum era muito legal. Tem uns meios de louça, tudo meio padrão, assim, uns meios de madeira, nada rolava, assim. Esse aqui eu achei bem bonito ontem. E eu também comprei o parzinho dele, que tá meio molhado, desculpa. Que é... deixa eu ver se tem o preço. Não tem saboneteira, que é saboneteira, só que eu tô usando pra colocar a minha esponjinha de rosto e uma caixinha de furental. E aí, a última compra do dia, essa porcaria que eu tava decorando aqui, na verdade é um vaso de vidro preto, que também vou colocar no banheiro, eu botei essa flor aqui que eu já tinha, que eu provavelmente comprei no Etna em alguma outra vez. E tava lá em cima na minha pia, decorando. Junto com a vela, com o porta-sabonete, com o porta-sabonete que não tem sabonete. E é isso. Aí meu banheiro tá começando a ficar bom, começando a ficar bonito, que é a primeira vez na vida. E essas foram as minhas compras. Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo com coisas mais pra casa. Se vocês gostam, me avisa. Se vocês não gostam, também me avisa, porque às vezes é importante saber o que vocês não gostam pra eu não perder tempo fazendo, né? Obrigada por assistir novamente. Gente, um beijo, se inscreve no meu canal e dá um joinha que você me ajuda. Eu ouvi dizer que se você der um negativinho também, você me ajuda. Então gata, faz o que você quiser. Dá um joinha pra cima, joinha pra baixo. Eu não vou ficar magoada. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.